Um caminhão mais enfeitado que o outro, esse é o grande propósito do curso de Teresina, considerado o maior desfile de carros enfeitados do mundo, segundo o livro dos recordes. Já são mais de 80 anos que a capital do Piauí vive essa tradição. Esse ano foram quase 500 mil foliões com 420 caminhões inscritos. Desde a concentração na Avenida Marechal Castelo Branco até a chegada na Avenida Raul Lopes. A criatividade se envolveu com a história. Esse grupo resolveu trazer para a Avenida os índios da época da colonização do Piauí. É uma homenagem porque no nosso Piauí não existia índio, eles foram dizimados, né? E veio uma homenagem aí sim a todos os índios, na verdade. Nesse carro, por exemplo, a criatividade foi completa, uma homenagem ao rei do Brega Reginaldo Rossi. Aqui tem garçom, tem as raparigas, tem a própria figura do Reginaldo Rossi, até a morte. A morte que levou o nosso cantor Reginaldo Rossi. Eduardo, está sendo difícil interpretar a morte em um momento tão alegre como o carnaval? Bom, na verdade é uma forma diferente de homenagear o rei do Brega, na verdade, entendeu? A organizadora do carro que é a Beatriz, criatividade tanto, né? Exatamente, é uma homenagem a um grande ícone da música brasileira. E para a gente se divertir, que era o que ele sabia fazer, a gente fazer. Em anos de Copa do Mundo, valeu trazer para a Avenida Caminhão Enfeitado dentro do tema. E a torcida em cima, bem animada. Teve Caminhão que parecia terminar tudo em pizza, mas a vontade do grupo era mesmo levar o prêmio de melhor criação e comemorar com muita pizza. Perece o prêmio, mas tem muita pizza, vai dar muita pizza. Teve Folião que preferiu se divertir sem Caminhão, mas o que vale é a interação com quem preferiu brincar no chão. E a fantasia foi quem comandou a festa. O que importa é a diversão, o que importa é a autoestima, tá ligado. Saí do banho agora e vim para o curso, pô, tava atrasado, tomei banho, bó para o curso. E a fantasia? Arrumadeira. Arrumadeira? É arrumadeira, é camareira. Dá para arrumar alguma coisa, um namorado? Ah, mais ou menos, né? E a Chapeuzinho Vermelho, já encontrou o Lobo Mau? Não, ainda não, ainda não. Agora eu vou fazer essa comandada. Arrumadeira. 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 Arrumadeira.